Boa tarde, BR242, oeste da Bahia, região oeste da Bahia, chegando, já passei por Luiz Eduardo Magalhães, chegando agora em Barreiras, perto da cidade de Barreiras, mais ou menos uns 15 quilômetros, previsão de viagem até Seabra, lá dormir em Seabra e seguir no outro dia. Vamos dependendo da estrada, vamos seguindo aí até de manhã, Feira de Santana. Descendo aqui uma pequena serra, tudo verde, choveu bastante, tudo bonitinho aqui na região oeste da Bahia. Valeu pessoal, um abraço, tchau!